A CIDADE NO BRASIL 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 É, gente, não conseguimos nos organizar nem pra pegar uma criança. Precisamos melhorar esse sistema. Que tal um e-mail? Seria melhor do que esses recados pelo telefone. Você se repete. Tá bom. No início da semana, Christine escreve um e-mail com cópia pra todo mundo. Pode parar. Não tenho você no meu computador. Tem sim. É claro que tem. Matthew? Eu mostro. Manda por MSN. Para, Matthew. Eu mostro. Tá. Então eu vou mandar um e-mail com a nova escala pra todo mundo hoje à noite. Adorei essa ideia. Muito organizado. Reunião encerrada. Da próxima vez, alguém vai ter que pagar a minha gasolina. É um Red Rover, meu Deus do céu. Já sei. Abram os e-mails. Não quero mais confusão, hein? Tudo bem. É um Red Rover, meu Deus do céu.